O Brasil avançou muito. Hoje, o país tem menos miséria, menos desigualdade e o menor índice de desemprego. Mas os noticiários teimam em pintar um país destruído. Leu das eleições assumindo o compromisso explícito. E, embora a companheira Dil tenha sido eleito para ser presidenta de todos os 200 milhões de brasileiros e brasileiras, ele sabe que, dentre todos os brasileiros, ela tem um compromisso com a parte mais pobre desse país, com o povo mais necessitado desse país. De 2003, até hoje, foi o maior avanço político para a população negra desse país. Desde a questão de cota, desde a questão das cotas do serviço público, desde a questão estrutural da minha casa, da minha vida, desde a transposição do Rio São Francisco, houve uma inclusão nesse país como nunca houve. Os movimentos sociais e sindical têm se organizado e exigido respeito à democracia. Já se faz 51 anos, quando nessa data se preparava o golpe militar vindo de Minas Gerais, dirigindo pelos generais da época. Há uma ameaça de golpe, sim! E, diante da ameaça de golpe, eu penso que nós temos que ter a justa inteligência para saber enxergar o quanto vai ser fundamental essa unidade. Eu acho que nós temos que unificar todos os movimentos populares e não deixar a rua, não sair da rua. Porque a ameaça que pesa sobre o Brasil é muito séria. Então, os golpistas estão fazendo de tudo para interromper o mandato da Dilma. Acabar com a democracia e sucatear a Petrobras. A gente só conseguiu alguma coisa nesse país quando a gente saiu às ruas. A juventude, os trabalhadores, as mulheres, os operários organizados. Então, nesse momento, é uma importância fundamental mostrar que a gente não está parado. Os movimentos sociais prometeram e não saíram das ruas. A quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo recebe mais de 20 entidades aqui hoje para discutir a defesa da Petrobras, a reforma política e o avanço desse país. Na verdade, esses são os mesmos que governaram junto com a THC, com o Colô de Melo e tentaram vender e privatizar o nosso país. E não conseguindo isso, tentam hoje, mesmo tendo perdido a eleição, tentar impor a sua pauta, que é uma pauta de lesa pátria. Uma pauta de vender o patrimônio público e entregar as multinacionais. E esse é o grande debate entre aqueles que defendem o país e aqueles que defendem que a gente seja subjugado por nações estrangeiras. Nós estamos diante de uma grande vestida, de uma santa aliança da reação, da direita, da extrema direita, que botaram a cabeça de fora, uma grande vestida para tentar levar adiante o retrocesso nesse país. O país não pode retroceder. Nós chegamos a uma etapa de grandes conquistas. Outra palavra de ordem na atual quadra é a defesa do mandato da presidenta eleita. A presidenta Dilma, que não tem nenhuma acusação contra ela, o que torna o impeachment, uma incursão bombista do nosso país, defender a presidenta Dilma é defender pela lei, mas defender pela política. O que a presidenta Dilma representa é um projeto iniciado por Lula na presidência da República. Eu acho que esse espaço é extremamente importante para a gente poder construir a unidade da esquerda, a unidade do movimento social, poder ir para a rua, ir à luta, passar em muita sala de aula, fazer muita manifestação, muito ato e defender mais direitos e mais democracia para o povo. Descarada, a oposição trata a questão da corrupção com demagogia. Porque hoje esse tempo brasileiro indignado sou eu. Indignado com a corrupção. E eu tenho certeza que esse país nunca teve ninguém com a valentia e a coragem da presidenta Dilma de fazer a investigação, onde quer que precise fazer a investigação. Onde quer. Mas eles estão transformando, eles estão transformando a denúncia de corrupção a ponto, o rei Falcão, a ponto que um bandido que é condenado há não sei quantos anos, ele fala, não, eu vou fazer a relação premiada. E aí o bandido vira herói. A defesa da Petrobras e da engenharia nacional une milhões pelo Brasil. A gente vive um momento de tentativa de golpe no Brasil. A juventude cumpre um papel histórico. Porque tem um histórico de defesa da democracia e tem uma história de grandes mobilizações em defesa do Brasil. Então a própria defesa da Petrobras e a criação da Petrobras, ela vem de mobilizações em que a juventude teve grande participação. O que está em jogo é a soberania. A riqueza do Brasil foi descoberta através do nosso governo, através do pré-sal. Esse dinheiro a gente sabe que é destinado para a educação. Então a gente está lutando para que seja mantido esse princípio. A defesa da nossa soberania. A Petrobras surgiu na luta do povo. As empresas de petróleo multinacionais não queriam que existisse Petrobras. E agora elas querem, já que a Petrobras é forte, grande, eles querem tomar a Petrobras. Estão tentando enfraquecer para tomar. Nós não vamos permitir isso. E com a efetiva reforma dos meios de comunicação, poderemos contar tantas coisas boas que o país tem alcançado. E o pessoal vai se divertindo. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto